Os Estados Unidos abriram 315 mil novas vagas de trabalho em agosto, 15 mil a mais do que o esperado pelo mercado. Esse resultado aliviou um pouco a expectativa sobre a inflação e os juros do país, além de impactar as bolsas de valores pelo mundo. Priscilia Asbeck vai detalhar os números pra gente. Priscilia Asbeck tá aparecendo hoje... Na estica. Tá de novo aqui, ó, naquele emprego, né? Numa elegância... Obrigada, ó. A Joy, Josie Alves, que escolheu o vestido, vai ficar super feliz. A figurinista maravilhosa aqui da CNN. Ela é maravilhosa. Bom, vamos lá, então, falar sobre mercado americano, esse dado importante, era muito esperado pelos investidores, o dado mais importante de emprego dos Estados Unidos dessa semana, né? Foram vários dados que mostraram o mercado de trabalho muito aquecido. A gente traz aqui, então, alguns dos destaques, as vagas abertas, então, ficaram em 315 mil em agosto, acima da expectativa de 300 mil. A taxa de desemprego veio pior do que o esperado, subiu de 3,5% para 3,7% e a expectativa era que se mantivesse estável e os salários subiram 0,31%. A expectativa era que subissem um pouco mais, 0,4%. Ainda assim, é um cenário de pleno emprego, de salários subindo, de escassez de mão de obra. E aí, com isso, os economistas estão dizendo, inclusive a BlackRock falou, que as alegações sobre uma recessão profunda nos Estados Unidos, nesse momento, com esse cenário do mercado de trabalho, parecem ridículas. E aí, tem uma informação também que não é super intuitiva, mas, nesse momento, esses dados aqui, que são bons para a economia, não necessariamente são bons para a Bolsa, porque, no geral, esses dados estão mostrando que o mercado segue aquecido e que a inflação vai precisar ser contida a custo de aumento mais agressivo dos juros por lá. Então, isso reforça as apostas de que o FED, o Banco Central americano, vai subir os juros em 0,75 ponto percentual e aí, isso traz um pessimismo para as Bolsas, porque as Bolsas são muito motivadas por juros. Quando os juros sobem, as Bolsas perdem a atratividade. Então, mesmo com esse dado bom para a economia, isso pode não ajudar tanto o mercado. De qualquer forma, como a gente teve aqui desemprego subindo um pouco mais do que o esperado, os salários que não vieram tão alto, tão forte quanto o esperado, trouxe um certo alívio, isso impulsionou os índices, inclusive aqui no Brasil. O Ibovespa, por exemplo, estava subindo 0,55% para 111 mil pontos. Isso trouxe também um alívio para o dólar, que estava caindo 0,69% para R$ 5,20, já que com uma expectativa um pouco menor para juros, com os dados que não assustaram tanto quanto poderiam assustar, isso também traz um alívio aqui para o nosso mercado, que os juros talvez tenham encerrado mesmo o seu ciclo de alto por aqui, também ajuda a nossa Bolsa. Muito bom, Pri. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente fala mais, viu? Já.